Ele ganha! Ele ganha! Ele ganha! Ele ganha! Bom dia, família! Que já chega dando like! Bom dia, família, que já chega dando like! E aí, pessoal? Hoje é sexta-feira e nós resolvemos agora, de última hora, fazer um acampamento aqui em casa novamente, porque a Larinha ama brincar de acampamento, e eu também. Então, a gente vai aproveitar que o papai não está, que ele está viajando e vamos afrontar muito! Oi, pessoal! Hoje eu vou comprar toda amarela! Só comida amarela? Para o nosso acampamento? Hoje eu estou vendo! Cadê a comida amarela? Eu acho que estou vendo. Isso aqui é amarelo? Sim! Ai, ai, ai! Esse é amarelo com verde! Esse é vermelho com verde! Isso é amarelo! Tá bom? Hoje eu estou vendo a batatinha amarela! Vem aqui, vem aqui! Vem mais para cá, para o moço passar! Eu estou vendo a batatinha amarela ali, estou vendo um limão amarelo! Tem várias coisas amarelas! Está bem! Tá bom! Ô, Lara! Já vai pegando ali, ó! Muito bem! Sabe o que a gente vai pegar muito? Frutas amarelas! Tá bom? Porque a gente precisa comer fruta para a gente ficar saudável e forte! Eu não estou vendo fruta amarela! Você não está vendo? Eu te mostro! Eu vou muito rápido! Sabe o que eu estou vendo amarelo? Massa! Isso é amarelo ou verde, gente? Acho que é verde, né? Essa aqui é maçã verde, acho que essa é maçã amarela! Tem maçã amarela no Brasil? Mas não importa! Acho que por dentro todas são amarelo! Então a gente pode pegar! É, pode comer! Mas lá em casa, né? Depois de lavada, não! Tá suja, sim! Bom, por enquanto, só estou vendo frutas vermelhas! E aí nós temos esse melão aqui, que por dentro eu acho que ele é amarelo, hein, Lara? Será que é? Eu não lembro! Você acha que o melão é amarelo por dentro? Não! Eu achei o melão do melão! É verdade, Lara! Por fora ele é verde! Olha o melão do melão! É verdade! Laranja! Você vai pegar a laranja para fazer um suquinho? Então pega, porque está aí do seu ladinho já! Aqui embaixo! Pode pegar um saco desse, tá bom? Olha o saco! É esse aí, ó! A casca dela é cor de laranja, mas por dentro ela é laranja! Nossa, eu estou até gaguejando! Ai! Conseguiu? Ui! Força! Coloca aí, ó, no carrinho! Me ajuda! Me ajuda! Ui, 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 ui! Pronto! Eu não vou caber nas coisas! Você acha que não cabem mais coisas? Não! Cabe assim, gente! Você pode colocar por cima desses! Tá vendo? Tô! Esse aqui é o limão siciliano! Você pode até pegar um! Ah, eu vou pegar! Mas o limão siciliano é amarelo por dentro? Não, só um, só um, só um, só um, só um, só um! Chega, menina! Tá! E aí, será que mamão... Não cabe no meu... Ai, você está me empurrando! Ai, não cabe no meu... Calma! Não, não cabe, não, não, não! Eu quero te passar aí! Deixa eu passar, deixa eu passar, deixa eu passar! Deixa eu passar, deixa eu passar! Pera! Será que mamão é amarelo por dentro? Esse aí é pera! Pera não é! Esse aqui, ó! Eu acho que é amarelo! Você acha que é amarelo? E é muito gostoso! Quando você era bebê, você comia um monte desse! Vamos levar? Não, 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 não tô vendo nada de amarelo! É amarelo, sim! Até por fora ele tá amarelo! E acho que por dentro também é amarelo! Mas eu acho que ele não é amarelo! É porque você não tá querendo comer, né? Eita, olha o que eu encontrei! Banana! Banana! Quem come banana? Qual que é o animal que come banana? O macaco! O macaco! Eu vou dar essa nananã do cacete que eles comem! Porque eles estão ali para dar nananã que eles comem! Tá bom! Então, hoje eu vou comer! Tá bom! Agora a Larinha vai pesar as coisas que ela comprou! Muito bem, Larinha! Frutas! Outras frutas! É um francês banana! E, voilà! Daí você cola no saquinho! Aqui? Aham! Qualquer lugar! Tá! Tá bom, tá bom, tá bom aí! Ok, Larinha! Muito bem! É isso aí! Pega agora o seu pacotinho e coloca no carrinho de volta! Muito bem! Quase você furou, não tem problema! Tá forte, hein? Não, esse não precisa! Esse daí é o saco que a gente paga, não é por peso, tá? Só a banana mesmo, vem! Tá safadinha, hein? Eu vou muito rápido! Ai, ai, ai! Iupi! Eu falei pra Larinha que a gente tem que encontrar um sorvete amarelo, porque eu gosto muito de sorvete, e ela também! Então nós vamos aqui no corredor que tem... Opa! O que foi? Ah, não achei! Ai, que susto! Olha, olha! Olha isso, ó! Não, para de correr! É aqui o sorvete! Hum, na verdade tem muitas sobremesas aqui, olha que cada coisa gostosa! Eu já comprei essa tortinha aqui, ó! A gente fez numa festa! Oi? Pode passar aí! Ah, tá bom! Tá bem! Você tá procurando? Não, aí não tem sorvete! Pera, pera, pera! Só abre depois que a gente encontrar, tá bom? O sorvete tá um pouquinho mais pra cá, ó! Tem esses aí que são de cone, e deixa eu ver... Acho que tem sorvete de massa mais lá na frente, Porque esses de cone, ó, são várias cores misturadas Então não vai rolar, tá bom? Vem aqui, ó, pra gente encontrar um que seja só amarelo Nossa, olha esse mini cone aqui, ó! Que delícia! Eu quero, eu quero, eu quero, eu quero! Ai, ai, ai! Vem! Vamos procurar aqui, ó! Pera aí, pera aí! Ai, ai, ai! Tem esse aqui, ó! Que é o Toblerone! Ele é amarelinho, só que é com branco, né? E a dosa! O que que a gente faz? Não tô achando sorvete só amarelo Deixa eu ver Ah, o Mickey! O Mickey! Ah, mas tem preto nele também Você ama o Mickey? Esse sorvete? Nós combinamos o seguinte, pessoal Nós vamos levar esse do Mickey E a Larinha só vai comer a parte de baixo A gente arranca a orelhinha dele Tá bom? Não! Mas só pode comer comida amarela hoje Vamos! Mas o Mickey, eu não quero que tá sem a orelhinha do Mickey Eu como a orelhinha dele e você come o amarelo, tá bom? Não! Eu não come a orelha, mas você come o amarelo Ah, então tá bom Não, eu come dois E o Mickey aqui, ó Então a gente vai procurar um outro sorvete E esse do Mickey você come outro dia, vem! Ah, já achei, ó Tem esse aqui que é de... Como chama? Creme E... Tem outro ali embaixo também Que parece ser de limão Só que ele tá bem amarelinho Ah, tem vários Tem vanila aqui também Tem manga Hum, sorvete de manga deve ser bom, hein? Olha, é assim Eu vou pegar uma batata frita Uma batata frita? Sim Eita, pior que é amarelo mesmo, hein? Vamos pegar uma pequenininha? Porque tudo isso aí a gente nem come Vem aqui, ó Tem uns pacotinhos menores Ah, que saco! É, traz seu carrinho Ah, que logo desce ele E aí vai uma menininha Vai pegar uma sorvete e comer Uhum Vou pegar sua janela só Ué, ué Eu vou esquecer o carrinho ali, ó Verdade, não pode esquecer o carrinho Porque uma menininha vai pegar o carrinho Vai pegar esse E vai comer aqui Já pensou? Meu Deus Se alguém pega o carrinho dela com o sorvete do Mickey Ela vai chorar Essa é a história que ela contou Bom, tem uns pacotinhos pequenininhos, ó Você pode pegar esse piquitiquinho aí, Larinha Ah, tá bem gelado, né? Tá quente, tá frio Vamos ver Tem esse aqui, ó Que é o menorzinho Tá? Vem Fecha aí E vamos comprar mais coisas, hein? Congelou? Deixa eu dar um beijinho pra esquentar Deixa Agora nós estamos à procura de um pãozinho amarelo Certo, Larinha? Certo Ih, já desviou a atenção Deixa eu procurar sozinha Vou pegar um pão puma, sabe? Pra gente fazer lanchinho, ó Bem amarelinho E agora nós estamos procurando salgadinhos amarelos E no dia que a gente fez aquele acampamento com cor-de-rosa Eu fiquei falando, né? Que tinha um monte de salgadinhos amarelos E a gente não podia levar E hoje a gente pode ir Uhul Oi Agora eu vou pegar um ovinho Um ovinho? Mas aí a gente só pode comer a parte da gema, certo? Porque só a gema é amarela Combinado? Não Não Aqui, ó Vamos pegar esse aqui Muitos ovinhos Tchau, tchau Ó, atenção com o pé das pessoas aí na frente, tá? De merci Que menino Merci Ela disse que a Larinha é muito lindinha Mignon É bonitinha Bonitinha? É mignon É mignon Vai? Ah, é do fantasminho que você gosta? Sim, eu gosto Tá Então pega esse do monster Eu gosto Você gosta do monster? Você gosta do monster? Eu morri, eu vou comer lá e tá? Ok, só esse aí tá ótimo Vamos Se você ainda não é inscrito aqui no canal Já se inscreva a fazer parte da nossa família Porque nós estamos uns 2 milhões da família da Rê Já usei muita hashtag também Pra ajudar a gente a divulgar Compartilha o vídeo Dá muito like E gente O canal da Larinha O canal da Larinha já está lá Prontinho Esperando o primeiro vídeo Mas se você também não se inscreveu lá Se inscreva Eu vou deixar um card bem aqui Pra vocês clicarem e se inscreverem Ativar o sininho Pra receber a notificação Quando a gente postar o primeiro vídeo E vai ter também na descrição do vídeo Um link pra vocês irem direto pra lá, tá bom? Oi Olha Olha Salgadinho Eu vou fazer o almoço agora Vou colocar um pouquinho de salgadinho aqui pra Lara Pera aí Ela vai assistir um pouquinho Enquanto eu faço o almoço Tchau, tchau, tchau Eu amo esse salgadinho Tchau, tchau Quero falar uma coisa importante pra vocês Tudo que nós compramos no supermercado É porque nós estávamos precisando aqui em casa E nós já íamos comprar de qualquer maneira A gente precisava de frutas Que foi a maior parte das coisas que a gente comprou Então, gente Leva em consideração que isso é um vlog De uma mãe com uma filha Que ficou em formato de brincadeira Mas Tudo por necessidade a gente compra A gente não compra nada só pra fazer o vídeo, entendeu? Ontem nós postamos um vídeo muito legal Que vocês pediram demais aqui no canal Que é Larinha e eu se transformando em gêmeas Por uma manhã inteirinha Então se você não assistiu Clica aqui nesse card pra assistir também E, gente Já deixa aí sugestões De próximos vídeos que vocês querem ver aqui no canal, tá bom? Um beijo E até amanhã no vídeo do acampamento Tchau 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 Tchau